Aqui, vamos lá para a região onde infelizmente aconteceu um confronto. Policiais militares foram para tentar efetuar a prisão e acabaram trombando com o indivíduo que teria reagido com os policiais. A Gabi está no local. Nós estamos na Rua Melão, Camarga. As informações aqui no momento ainda são poucas. O que a gente sabe é que a Rotan está ali na frente daquela residência. E os socorristas do CIAT, como você viu agora há pouco, ao vivo, acabaram de vir para esse lado da faixa de isolamento. E eu estou com um soldado Prudente, que esteve lá na residência. Soldado, vocês foram acionados. Aonde está essa vítima? Essa vítima se encontra no interior de uma residência, nos fundos de uma data ali no local. E quando vocês chegaram, qual era a situação dessa pessoa? A vítima ali, um homem, aproximadamente de 30, 40 anos de idade, apresentava várias perfurações por arma de fogo, principalmente na região de tórax, mas já sem sinais vitais. E seria realmente ali, ele teria tentado confrontar uma equipe policial, algo nesse sentido, ou seria uma outra pessoa? Bom, pelo que a gente recebeu do chamado, foi um confronto ali. Agora, com quem foi esse confronto, a gente não pode, não sabe precisar. Essas perfurações foram em que altura? Do tórax? Isso, em toda a região do tórax ali. E soldado Prudente não teve muito o que fazer por essa vítima? É, na nossa parte a gente ficou sem ter muito o que fazer. A gente acionou o médico para constatar o óptimo no local. Ele veio para cá também? Sim, sim, já fez a avaliação e já está fazendo os demais procedimentos. Obrigada, Prudente, pelas informações. Ele esteve nessa residência, então, Camargo. As informações que nós vamos coletando aqui, a gente já vai passando ao vivo aí no programa. O delegado também já se fez presente aqui nesse local, para que depois a gente possa ter mais informações. Claro que de forma posterior, né, que o delegado, nesse momento, no local de uma situação como essa, ele não dá entrevista de forma preliminar, até porque muitas informações ainda precisam ser coletadas para que ele possa se pronunciar. E o médico também vem na sequência. Mas, segundo os socorristas do CIAT, então, não teve chance de sobrevida para esse homem que estaria neste local. Estamos do outro lado do isolamento, aqui ainda nessa rua, mas a situação não teria acontecido exatamente onde nós estamos. Entrando nessa rua, cerca de duas casas adentro ainda, por essa rua de pedras. E a polícia militar teria chegado até o local através de uma denúncia. Denúncia de que um homem, de aproximadamente 20 a 30 anos, estaria cometendo crime de tráfico de drogas próximo a uma escola. E, realmente, existe uma unidade escolar bem aqui na região. Ao tentar ser abordado, ele teria se evadido. Porque eu digo teria, nós ainda não temos entrevistas oficiais da polícia militar. E como o crime teria acontecido ali, teria sido denunciado próximo a uma escola, O médico do SAMU, com quem eu também tive a oportunidade de conversar, me afirmou que ele está dentro de um cômodo, no que seria uma residência, que tem um pátio ali na frente. E o médico ainda também me afirmou que, claro, tentou mexer ali o mínimo possível para que as investigações possam seguir bastante fiéis ao que aconteceu, não intervindo no trabalho da polícia científica, mais que ao menos três disparos, ele pôde constatar três perfurações no corpo deste homem. E nós seguimos aqui aguardando, então, entrevistas para saber mais, do lado da polícia militar, como essa situação ocorreu de fato.